Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um mês, o nosso mês de setembro. E o mês de setembro veio cheio de novidades. Em setembro, temos várias datas comemorativas importantes e temas muito importantes, como o setembro amarelo. Dia 7 de setembro, vamos comemorar a independência do Brasil. Dia 21 de setembro, vamos comemorar o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Também no dia 21, vamos comemorar o Dia da Árvore. E depois, no dia 22, vamos iniciar a nossa primavera. E para finalizar, no dia 25 de setembro, vamos comemorar o Dia Nacional do Trânsito. Vamos agora ao nosso calendário. Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é quarta-feira, dia 1º, que é o dia 1, do mês de setembro, do ano de 2021. E a nossa data de hoje ficou assim, 1, do 9 de 2021. Uma boa aula! Beijinhos! Olá, criançada! E aí, vocês viram aí o nosso calendário de vestido? Vocês viram que mudamos de mês? Ah, vamos olhar aqui o calendário da professora. Presta atenção! Então, ontem, né, foi o último dia do mês de agosto. Ó, acabou o mês de agosto. E hoje iniciaremos um novo mês. O mês de agosto vai embora, ó, foi embora. E hoje, criançada, é quarta-feira, dia 1º de setembro do ano de 2021. Mês de setembro tem 30 dias. Vocês acreditam que durante esse mês nós temos feriado? Temos, olha aqui, ó, dará numa terça-feira, terça-feira que vem. Então, segunda e terça não haverá aula, porque na segunda vai emendar o feriado. Aproveitem para descansar. Então, hoje, quarta-feira, é o primeiro dia do mês de setembro. Meio de setembro, como a professora falou na aula de segunda-feira, vai chegando cheio de novidades, né? É o mês das flores, é o mês da primavera. É do dia 22 a 23, né? É a mudança do... Ah, do que mesmo, criançada? Da estação do ano. Uma estação vai acabar e vai começar outra. Qual é essa outra, professora? A estação das florinhas. A primavera. E aí, dia 7 é feriado, não haverá aula. Portanto, este mês, só temos 30 dias, tá bom? O mês de agosto é 31 e o próximo mês, depois de setembro, é outubro. Então, hoje, quarta, é o quarto dia da semana. Qual é o primeiro dia, criançada? Domingo. Aí vem segunda, terça, hoje é quarta-feira, o quarto dia da semana. Agora, a professora vai explicar as duas atividades de hoje. Vamos lá? E aí, criançada? Depois que você ouviu a explicação, né? Do nosso novo calendário do mês de setembro, você vai organizar o seu espaço, organizar a apostila, lavar as mãozinhas que eu não quero, a apostila sujar. Quando retornar às aulas, a professora vai olhar apostila por apostila, né? Lógico, depois de passar um tempinho, né? Só lembrando que quando... Tem muitas mamães que não vão mandar as crianças para as aulas presenciais. A professora vai continuar mandando as atividades em casa e tirando dúvida para a professora, que vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar mandando mensagem, ligações para a professora. Eu terei o maior prazer e entendo perfeitamente por que a mamãe não vão mandar vocês para a escola, tá bom? Inclusive, só lembrando que quando a gente retornar para a escola, né? As crianças deverão permanecer de máscara, não teremos recreio, teremos o distanciamento de uma das outras, cada criança vai ter que levar seu próprio copo, sua garrafinha e vai ter todos os... Estaremos seguindo todos os protocolos de segurança, tá bom? Então, para iniciar, paremos hoje a página 106 e a página 107. A conclusão, né? Para concluir o nosso... Nossas atividades sobre o folclore, a professora deixou no início da nossa aula o link da Lenda da Sereia e Ara. Vocês assistiram? E aí, viram que ela encantava os pescadores com a linda canção? Vocês viram? Pois é, então hoje vocês vão fazer a atividade, né? E vai completar todos esses diagramas aqui de modo que as palavras na horizontal sejam escritas sereia, tá bom? E eu quero que vocês façam um colorido bem bonito. Ah, professora, como assim? A professora vai pedir que vocês usem a criatividade e vão enfeitar a cauda da sereia. Você pode usar a áspara de lápis, você pode usar a tinta guache, você pode... Cuidado, criança, para não sair fora. Você pode pegar, cortar papelzinho picado, você pode colocar lantejoula. Nossa, gente, fica lindo a lantejoula. Vocês podem fazer a maneira que vocês acharem mais linda usando a criatividade. Só que eu quero que vocês façam bem bonito. Ah, tira, eu vou só colorir mesmo, tá bom? A professora quer ver quem vai ser a mais criativa, tá bom? Eu já estou encantada com tantas crianças que estão fazendo as atividades afixadas. E na página 107, nós iremos rever os numerais de zero até dez. Vamos contar com a professora? Na medida que a professora vai apontando, levantando os dedos aqui, vai aparecendo aqui a sequência dos numerais, tá bom? Então, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aí, depois que você viu a explicação da professora, olhou os números que apareceu aqui, vai completar a sequência, tá bom? Com os números bem bonito. Cuidado para não escrever os números espelhados. Como assim, professora? Os números ao contrário, tá bom? E sempre que tiver dificuldade, sim, olha no nosso crachá de mesa. Tem o alfabeto e os números até vinte. A professora vai ficando por aqui. Vou mandar um beijo para todas as crianças e um abraço bem apertado e dizer que amanhã a professora está aqui para mais explicações de atividades. Amanhã são duas. Amanhã é atividade de quinta-feira e de sexta-feira. Um beijo e até amanhã, criançada. Tchau!